Desculpe seu zagalo, mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram um furacão Que não saiu do chão Desculpe seu zagalo, trouxeram uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau-pereira Um dia um frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não, cuidado seu zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção 10 é a camisa deles Quem é que vai no lugar deles 10 é a camisa deles Quem é que vai no lugar deles Tudo seu zagalo A crítica que faça é pura brincadeira Espírito de um morto cida brasileira A turma está sorrindo para não chorar Tá devagar É camisa 10 na seleção Aia, 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 aia É camisa 10 na seleção Aia, 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 aia 10 é a camisa deles Quem é que vai no lugar deles Quem é que vai no lugar deles Quem é que vai no lugar deles O seu zagalo mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram um furacão Que não saiu do chão, desculpe seu zagalo Puseram uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau pereira Comeram frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não, cuidado seu zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção 10 é a camisa 10 na seleção Quem é que vai no lugar 3? 10 é a camisa 10 Quem é que vai no lugar 3? Estou do seu zagalo A crítica que passa é pura brincadeira Espírito de um motocida brasileira A turma está sorrindo para não chorar Tá devagar Tá devagar É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção Essa é camisa 10 na seleção Quem é que vai no lugar 3? 10 é a camisa 10 Quem é que vai no lugar 4? $168 Quem é que vai no lugar 4? 2